O meu pai sempre me conta E cumpriu dentro da lei o dever de um brasileiro Hoje ele está veinho, não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho, passa o tempo a recordar Às vezes conta alguma história, pra tristeza disfarçar Conta coisas do passado e depois pega a chorar Todos fazem pouco caldo, quando vê aquele veinho Mas ele foi respeitado, no seu tempo de mocinho Sua vida foi uma estrada, cheia de ramos de espinho Com todo seu sacrifício, chegou no fim do caminho Quem diz aquele ditado, quem espera sempre alcança Meu pai sempre trabalhou, desde o tempo de criança Ele teve muita sorte, e gozou sua infância Seu nome ficou na história, e o passado por lembrança O meu pai sempre trabalhou, desde o tempo de criança O meu pai sempre trabalhou, desde o tempo de criança